Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a nossa novena, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Hoje vamos rezar o quarto dia da nossa novena. Hoje, como é quinta-feira, também é um dia especialmente dedicado a abençoarmos as pessoas enfermas. Por isso, o Padre, ao final da novena, vai dar a bênção da água e dos remédios. Se você quiser apresentar a água e os remédios para serem abençoados, prepare-os aí. Iniciemos a nossa novena em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos a Nossa Senhora pedindo a sua poderosa intercessão. Reze comigo a oração inicial. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, Lançai sobre nós um olhar favorável, Para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos acharmos. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, Que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha vós recorrido, Invocado o vosso Santíssimo Nome e implorado a vossa singular proteção, Fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos. Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e ao vosso Santíssimo Filho, Jesus. Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirigi-nos em todos os assuntos espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, Para que trilhando o caminho da virtude possamos um dia Ver-vos e amar-vos na eterna glória, Por todos os séculos dos séculos. Amém. Que nesse momento você, no silêncio, Apresente a Deus, Por intercessão da Senhora Aparecida, A graça, O pedido que você quer alcançar Nesta novena. Neste quarto dia da nossa novena, Aprendamos um pouco mais da história de Nossa Senhora Aparecida. A noite estava serena, não havia vento algum. Estavam em oração na capelinha de Nossa Senhora Aparecida, E repentinamente duas velas que iluminavam a imagem da Santa se apagaram. Houve espanto entre os devotos e Silvana da rocha querendo acendê-las novamente nem tentou, Pois elas se acenderam por si mesmas. Este foi o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida. Rezemos pela graça da conversão. Que sejamos também nós, iluminados pela luz da fé. Mãe Aparecida, Rainha Nossa Padroeira do Brasil, No sinal das velas que se acendem inesperadamente, milagrosamente, Mostra o vosso desejo de também acender no coração do vosso povo a fé em vosso Filho Jesus. Jesus é a nossa luz. Jesus é a luz que o Pai nos deu para que possamos caminhar nesta luz. Essa luz que dissipa as trevas, a escuridão. Ó Senhora Aparecida, pedimos por conversão. Junta todas as pessoas que estão rezando e fazendo esta novena pela conversão de alguém. De um familiar, de um amigo, de um ente querido. Pela própria conversão. Ó Senhora Aparecida, Mãe querida e padroeira nossa, Intercedei a conversão dos vossos filhos e filhas. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rogai por nós. Nesse momento eu convido você a rezar junto comigo a oração da consagração à Nossa Senhora Aparecida. Rezemos juntos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mais cheio do desejo de participar, dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número dos vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Oração final. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, concedei que o povo brasileiro, fiel à sua vocação, e, vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A bênção hoje, especialmente aos enfermos, bênção também da água e dos medicamentos, dos remédios. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. pela intercessão da Mãe Aparecida, Senhora Padroeira do Brasil, desça sobre você, sobre os propósitos que você apresenta nesta novena, sobre a água que você apresenta para ser abençoada, sobre os remédios, seus medicamentos, a bênção do Deus de infinito amor, bênçãos de saúde, de graça e de paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amanhã nos encontramos para o quinto dia da nossa novena. Amém. 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 Amém.